Música Meus irmãos, para a nossa leitura vamos apenas beber em dois princípios na passagem dos dois como em Efésios capítulo 1 eu quero ver com vocês apenas o verso 15 e o verso 16 eu já vi essa ocasião tem um foco já imitado no texto mas eu falo que é uma leitura em sempre o mesmo texto em Efésios capítulo 1 versos 15 e 16 por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós o Senhor Jesus que o acompanha com todos os santos não servem a graça de vós fazendo compreensão de vós nas minhas corações amém os irmãos nos temem lá de Deus em número 5 trindade adorada conforme se encontra na hora do meu ódio trindade adorada glória seja o Pai ao Filho e ao Santo Espírito em um erro do princípio que é hoje e para sempre eternamente aém amém 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 Amém. 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 Se a nossa fé e a importância dos crevas, os crevas que nos ajudam a compreender melhor o que a palavra de Deus nos ensina, e se nós tivermos uma compreensão frágil da pessoa de Cristo, a nossa fé será uma fé frágil. Nós precisamos ser educados e instuados pela palavra de Deus. Por isso que insistimos, não basta que nós criemos simplesmente em Jesus, um homem. A fé cristã não é apenas isso. Não basta que criemos em Cristo apenas como Deus. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. E na história surgiram alguns equívocos quanto a isso, e eu menciono dois equívocos para mostrar que a palavra de Deus nos oferece clareza quanto a isso, mas como difícil para nós é entendermos isso. E sem dúvida, sem a eliminação do Espírito, sem uma mente subordinada à palavra de Deus, jamais ofereçaremos uma compreensão adequada. Eu não digo exaustiva, uma compreensão adequada à palavra de Deus. Quando pensamos em Jesus Cristo, homem, Deus, nós não podemos crer que as duas naturezas se uniram, formando assim uma terceira natureza. Essa heresia surgiu por meio de um homem chamado Eutico, chamando essa heresia, posteriormente de Euterismo, que ele tem dito que a natureza divina de Cristo é humana, havia se fundido uma na outra, e agora nós não temos nem mais um ser divino, nem um ser humano. Nós temos uma mistura, é como se nós tivéssemos café e leite misturássemos, mas não tivéssemos valente nem café. E essa compreensão antibíblica, ela tem uma grande dificuldade, uma impossibilidade de salvação, já que Jesus Cristo deveria nos representar. E se Jesus Cristo não é homem, como nós, então não poderíamos nos representar. E se Ele não é Deus, Ele pode nos salvar, Ele representaria uma natureza inexistente, que era uma natureza lista. Mas, por outro lado, também, crer em Jesus Cristo como Deus e como homem, não significa crer que ali em Cristo haja apenas uma mistura, como já o disse a todos, ou apenas uma união afetiva, como aconteceu esse tipo de heresia também do quinto século antes da igreja, ou depois da igreja, ou o misturismo, que acreditava que Jesus, homem, e Jesus Cristo, Deus, estavam unidos, mas na realidade havia uma relação apenas afetiva. E, então, ali nós não tínhamos, na realidade, uma pessoa divina humana, eram duas naturezas que caminhavam juntas. E, às vezes, a fé cristã, o epílogo, o bíblico, tende a incorrer neste erro. Perem ver um exemplo? Quando nós, por exemplo, falamos, ah, ali em Jesus Cristo, Ele achou que um homem ficou indignado quando Ele perdoou os pecados de Deus. Nós criamos uma esquizofrenia em Jesus Cristo, ou uma bipolaridade. Uma hora reagindo com Deus, uma outra hora reagindo com o homem. Se assim fosse, não saberíamos quem nos salvaria, quem nos representaria, quando, de fato, Ele estaria falando de forma irrepressível, de forma clara, de forma divina. E existe um equívoco, também, que os conselhos da igreja já condenaram no passado. A ênfase bíblica, e eu vou mostrar isso bíblicamente, é que Jesus Cristo é perfeitamente homem, e perfeitamente Deus, e os dois se constituem numa única personalidade, numa bipolaridade nele. Jesus Cristo, quando fala, quando Ele ensina, Ele ensina e fala sempre, um Deus encarnado. Não há ver confusão, não há ver mestre. Quando nós nos voltamos ao Novo Testamento, nós observamos que a palavra de Deus, ela não tem grandes preocupações, tem implicações transcendentes. Nós, aqui com Deus, nos preocupamos com isso, e a igreja, muitas vezes, tem que se preocupar com isso, justamente para combater as intercumprações equivocadas. Vocês podem observar que o livro de Gênesis não começa demonstrando a existência de Deus, filosofando sobre Deus, mas faz o princípio que Deus existe, Ele tem uma matéria, e Ele cria a matéria, e pronto, no princípio, meu Deus, os céus e a terra. Essa declaração bíblica, e vai demonstrá-la historicamente quando Deus criou, não é suficiente. O mesmo acontece com a pessoa, Jesus Cristo. Paulo diz que Jesus se fez semelhante a nós, na carne. Ele assumiu a natureza humana com todas as propriedades, sobre isso em pecado. Ele é essencialmente humano, mas sem pecado. E assim escreve os humanos. Por outro, o que foi impossível na lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o Seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no torrente ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. E é uma passagem das mais difíceis, das mais magistrais da Palavra de Deus, falando sobre a pessoa divina e a humana de Cristo, aquele em que nós cremos. Porque o apóstolo Paulo, ele vai de eternidade, passando pela história, envolvendo a encarnação, até a eternidade. E ele escreve aos filhotenses, de forma inspirada em Deus, tem em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistiu em forma de Deus. A palavra forma, aqui, é a palavra que ele vem a passar. A palavra mesmo, a forma, que para nós tem um sentido mais de aparência, mas o sentido original é de que o que eu expresso externamente, é aquilo que eu sonho internamente. E quando ele diz que subsistia em forma de Deus, não é que ele aparentava externamente ser Deus, mas que ele, de fato, era Deus. E, em último, não expulou com surpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo, que se desvaziou. Em outro caso, é uma chamada atenção que Jesus Cristo não deixou de ser Deus, mas ele não revelou plenamente a sua divindade, enquanto conviveu conosco aqui na Terra. É a linguagem que a Palavra usa, ele se esvaziou, assumindo a forma de ser, mais uma vez, ele assumiu a natureza essencial como homem. Ou seja, ele não é um ser docético, não é um simbórdico, que talvez tenha a parte interna de aço, e apenas uma pele de cima humana. Não. Ele assumiu as propriedades humanas, assumindo a forma de ser, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se sumiu, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus, o exaltou sobre a madeira, ele deu o nome que está sendo todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se doem todos os olhos, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, o irmão Jesus Cristo encarnado, ele é tão exceçãomente Deus, como é exceçãomente homem. Ele não pode deixar de ser Deus. E após a encarnação, ele continua homem do céu, homem glorificado, que a vida do céu é o Deus encarnado, perfeitamente homem, e perfeitamente Deus. Então, já na metade do primeiro século, na segunda metade do primeiro século, já havia aqueles que queriam negar o nome da Cristo. E o irmão já nos alerta, já alerta a igreja tanto a isso. E o verbo se pescaram, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória, como tudo dizem no Pai. Vimos a glória de Deus, em Jesus Cristo encarnado. Mais uma vez, escreve a sua carta, a carta de João. Amados, não deixe crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem a Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconhecei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo, vem em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, não procede a Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo. A respeito do qual? Tentos, vós, ouvintes, que vêm e presentes, vêm e se achar no mundo. Filhos, pois são de Deus. E tentes vencer os vossos profetas, o que maior é que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eles procedem no mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo nos ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, nos ouve. E isso reconhecendo o Espírito, na verdade do Espírito. E a promessa de Jesus Cristo, meus irmãos, que o Espírito Santo queria, como de fato dele, era um outro consolador semelhante a Ele. No sentido de, continuaria fazendo o seu trabalho, Ele conduziria a igreja, a verdade. E a grande função do Espírito é glorificar a Jesus Cristo. O Espírito Santo aponta para Jesus Cristo. Ele não é uma livre agência de Deus. Ele é um agente, é um ser pessoal, que dá o Espírito em nós, que somos filhos de Deus. E, através da história, esse Espírito tem o Espírito de igreja. E houve concílios muito importantes na história da igreja que nos ajudaram a compreender adequadamente a palavra de Deus. E houve um concílio muito importante que tem a ver com a trinidade e a eleição de Cristo. No ano 325, devem dizer o concílio de Miserra. um outro mais importante texto no sentido da divindade de Cristo, da igualdade de Cristo, foi o concílio de Calcegónia. E Calcegónia, vale a fé afirmar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós tivemos duas naturezas, mas uma só pessoa, uma única personalidade. A reforma seguiu de perto a esses concílios. Os reformadores seguiram de perto essa compreensão e ampliá-la a partir de uma compreensão mágica da palavra de Deus. A profissão do Brest-Mister é a mais fatura das confissões da reforma. Nos falamos sobre isso. Capítulo 8, vocês estão falando dele depois, bastante claro, capítulo 8, da profissão do Brest-Mister. Eu quero me ader apenas em duas perguntas do Catecismo menor do Brest-Mister. A pergunta que eu tinha, diz assim, quem é o Redentor dos eleitos de Deus? A resposta é, o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi, e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas distintas, numa só pessoa. Fala sempre. Pergunta 22, como o Cristo sendo o Filho de Deus, se fez homem? Responde, Cristo, o Filho de Deus, fez se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da luz de Maria, e na cima dela, mas sem pecado. Daqui, vem a concorreção da unipersonalidade de Cristo. Jesus Cristo é uma única pessoa. Ele não tem duas pessoas, é uma pessoa com duas naturezas. Jesus Cristo age sempre como Deus homem, como Deus encarnado. E a palavra de Deus está testemunho sobre isso. Jesus Cristo nunca se referiu a si como duas pessoas. Ele nunca se referiu a si como houvesse contradição em Ele mesmo. Na oração sacerdotal, por exemplo, diz, o texto diz, Deus Jesus falava estas coisas, levantou os homens ao serviço, vai chegar a hora, não lhe vim até o Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Repare, a consciência, que Ele é a única salvação do Senhor. Ele continuou, eu te glorifiquei na terra, possuindo a obra de confiagem para fazer. E agora, glorifica meu Pai contigo mesmo e com a glória eu tive junto de ti antes que eu vá esse mundo. Repare, é o Jesus Cristo falando, glorifica-me com a glória eu tive, porque Ele é verdadeiro de homem, e é verdadeiro de Deus. E continua, eu vos tenho dois mitos da glória que eu te lhes dado para que seja em mim como nós os amamos, o Pai e Ele. Eu, eles, eu e em mim, a fim de que sejam perfeições na unidade, para que eu me conheça, que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste. Amém. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não há prepoderância sobre o divino, do divino sobre o humano ou do humano sobre o divino. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo é o Deus encarnado que vive, sofre, morre, ressuscita como tal. Ele não tem uma personalidade fragmentada sendo os homens em outros momentos de Deus. Eu quero mostrar isso em alguns textos bíblicamente, como aspectos da divindade de Cristo são atribuídos a Jesus, aquele homem que ali estava, e como aspectos daquela humanidade, daquele homem que ali estava, são atribuídos a Deus. Eu vou mostrar alguns textos. Isabel, dirigindo-se a Maria, que ela me separa, refere-se a ela como mãe do Senhor. como o Senhor pode nascer, mas Isabel é o bem disso. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. O anjo enviado por Deus anuncia o nascimento de Jesus. E os anjos vão anunciar que até nasceu vai nascer o Senhor. É que hoje os nasceram na cidade de Davi do Salvador, que é Cristo, o Senhor. essa expressão o Senhor eu vou analisar dentro do momento, ela é muito especificamente a Deus dentro desse grandejo. Ele está dizendo que aquele que nascer é Cristo, o Senhor. João Batista está testando muito de Jesus Cristo. Ninguém já raja a Deus. O Deus ou o ingênuo que está no céu e o Pai que é quem me revelou está falando de Jesus Cristo. O Jesus Cristo é o Deus ou o ingênuo que está com o Pai. Jesus Cristo referindo-se a si mesmo, diz, Ora, ninguém subiu ao céu senão que ninguém que lá desceu a saber o Filho do Homem que está no céu. Ele está aqui, está lá, porque a divindade de Cristo preenche toda a terra sustentando, preservando a criação. Jesus Cristo falando aos seus discípulos, que será, pois, se diz, o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava? Ele está falando da sua divindade, que será todo o Filho do Homem. A expressão do Filho do Homem conta para a divindade, de Cristo e aponta para a sua humanidade. Pedro, discursando no templo, ele usa uma linguagem estranha, porque ele diz que os judeus mataram o autor da vida. De Sartre, mataram-se o autor da vida. Aqui o Deus decidiu todos os mortos do que nós somos testemunhas. E vem outro texto, um dos mais difíceis, talvez um dos mais claros quanto a isso. Paulo, instruindo os presbíteros de Écoso em Bento, ele fala o sangue de Deus, mostrando que Jesus Cristo é Deus e o homem. Olha o que ele diz. Atendem por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos construiu bispos para pastorear-lhes a Igreja de Deus a qual encontrou no seu próprio sempre. Deus encontrou no seu próprio sempre. Nós sabemos que está falando de Jesus Cristo. Então você veja que Jesus Cristo é um homem, mas Jesus Cristo é Deus em uma só pessoa, em duas matrizes. Pedro, Paulo, melhor dizendo, refere-se a Cristo, a Jesus Cristo, como Deus bendito. Dele são os patriarcas e também deles descendentes, o Cristo segunda carne, o qual vai ser todos, Deus bendito para todo sempre. No século descende o Cristo segundo a carne, o qual vai ser sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Em outra ocasião, Paulo diz que os homens em sua ignorância crucificaram o Senhor da Glória. O Senhor da Glória pode ser crucificado, mas isso que ele diz, sabendo que é essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. O Senhor da Glória, porque Deus encarnado foi crucificado. Paulo afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cuidado que ninguém nos venha enredar com a sua filosofia e vêm sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os judimentos do mundo e não segundo o Cristo. O poder habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Repare como intercambiado com o aspecto divino e humano. Um outro argumento importante é que todos que se referiam a Jesus faziam menção de apenas uma só pessoa. quando Jesus me pergunta o que diziam ser o filho do homem Pedro responde de forma confiante e incisiva que é Cristo o filho do Deus vivo. Um outro argumento é que em muitos textos a humanidade e a divindade de Cristo aparecem ao mesmo tempo. O mesmo Jesus que participa socialmente de uma festa que há de mais humano do que participar de uma festa de um casamento é aquele mesmo que quando foi informado sobre o vinho que terminara ele transforma uma água em vinho e um vinho de melhor qualidade. Ele é o mesmo que cansado depois de um dia de cura ensinamentos adormece profundamente no ar está exaurido como qualquer ser humano estaria desperto pelos seus discípulos que estão assustados com aquela tempestade Jesus Cristo repreende o mar e os ventos havendo grande bronança ele é o Deus homem que dorme e é o Deus homem que acaba em tempestade e o texto diz marcaram-se os homens dizendo quem é este que até os ventos e o mar merece o Deus encarnado por isso calma da graça do Deus porque eles sabiam que ele escreveu por graça pela fé que vocês têm em Jesus o Senhor eles sabiam quem era o Senhor eu quero fazer algumas explicações a partir daqui a doutrina da trindade ela vai nos declarar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus na informação nós temos uma declaração de que esse Deus é verdadeiramente humano juntas essas duas verdades resumem a pessoa de Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem e é nele que nós cremos um outro aspecto é que Jesus Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem e qualquer tentativa nossa de valorizar o nosso só as naturezas em detenimento da outra implica em perdermos de vista a plenitude da revelação bíblica nós adoramos e nós servimos ao Senhor que é Deus e homem um outro aspecto é que Jesus Cristo é o homem que pode entender as nossas necessidades e ao mesmo tempo ele é o Deus que pode nos socorrer eficazmente e Jesus Cristo quando se encarnou ele assumiu a natureza humana com todas as propriedades sem pecado ele assumiu também voluntariamente as emoções humanas vamos falar sobre a humanidade dele e Jesus Cristo alguém que assume as emoções ele sabe que é ficar indignado ele sabe o que é sofrer ele sabe o que é ser cristiano e por isso ele pode nos socorrer é por isso que ele sabe muito bem o que nós passamos ele pode ouvir as nossas corações como diz aquele livro preciosas são as obras na presença de Jesus é isso mesmo ele equificamente humano ao fim diz que se Cristo houver sido intocado de qualquer dor então nenhuma consolação provida de seus sofrimentos nos atingiria mas quando ouvimos que ele igualmente suportou a mais amada as agonias em seu espírito torna-se evidente sua semelhança como a gente um outro aspecto é que nós só conseguimos entender a obra de Cristo quando aceitarmos pela fé o mistério glorioso de suas pure naturezas e a glória das pure naturezas de Cristo numa só pessoa é tão grande que o mundo incrédulo não pode ter a luz que irradia delas uma outra questão prática a questão quarenta do capítulo maior é a seguinte por que é indispensável que o endiador fosse Deus e o homem e uma só pessoa se perdemos a oportunidade de virar mas por que era necessário que ele fosse Deus e homem e uma só pessoa a resposta é a seguinte para que as obras próprias de cada natureza pudessem ser aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como obras para a pessoa inteira digo eu era necessário que fosse o homem para que ele passasse sobre si a culpa do nosso pecado cumprindo assim o aspecto coordenatório da lei e ao mesmo tempo era necessário que ele fosse Deus para poder cumprir suportando a justa ira de Deus conferindo um valor eterno ao seu sacrifício finalmente meus irmãos a divindade humanidade de Cristo nossa pessoa nos livra da idolatria a plena divindade humanidade de Cristo torna possível o nosso culto se cometer em idolatria Jesus Cristo é Deus o fundamento da encarnação e o autor da nossa salvação a igreja adora consciente de que a nossa salvação não foi concretizada por um Cristo divino nem realizada por um Jesus humano mas por Jesus Cristo verdadeiro verdadeiro de Deus e verdadeiro de Deus e o culto como Paulo concluou nós encontramos é com a alíquice quando diz então ouvi que toda criatura que era do céu e sobre a terra de baixo para a terra e sobre o mar e tudo o que me dizava estava dizendo a aquele que está sentado no trono se refere a Deus e continua lá e é o mordeiro Deus que seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século de séculos amém amém Deus amou amém 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 do céu